Se sempre cai é porque me levanto Perdemos o nosso tu, perdemos o nosso canto Um passo atrás, desde a frente Ironia do destino, vamos encher o franco É revolução, sei o que faz dizer Vão atravessar o sábado, vem people da beira O show é de todos nós, também sou plateia É tempo de mudança, estou na terceira Uns a desenhar, tipo somos rafeiros Mas do outro lado a mendigar, nos shows estrangeiros Comportamento de rebelde, tipo não me importo Mas a regra número um é não perder o foco Outros falam empateia como se fosse difícil Difícil são as equações para decolar o míssil Querem parar a mudança com tranquilizantes Não sabem que na vida ela é que é constante Sei que pensas que isto é mais uma moda jovem Isto é o início da nova ordem Brainstorming de ideias e aqui todas flodem Paf, paf, madrégos nessa roda fogem Não é imperioso eu explicar como vim Só tens que perceber que a ideia é produzir Mexer no corpo se não sabias Acabar com esse espírito da mão estendida Tempo agora, vem embora É revolução Então não é bonito Não não é bonito Pois sabe que é preciso Isto é preciso Tempo agora, vem embora É revolução Então não é bonito Não não é bonito Mas saiba que é preciso Isto é preciso Não é bonito Comes Tempo pelo beat, bro Valter I got you Vamos encher o franco Yeah Vamos encher o franco Uma, duas, três, dez pessoas, cinquenta, seiscentas, trezentas, o show vai ser uma cena man. Isto é um movimento cultural, a revolução começa aqui, yeah.